Oi, tudo bem? Vou mostrar aqui, vou filmar aqui as suas... Obrigada! Eu faço uma raiz de um cipó. Lindo, feito com raiz? De um cipó. É mesmo? Esse texto aí é uma réplica do texto que eu fiz para o Papo Francisco. Sim. Ele recebeu em 2013 lá no Rio Pum, lembrou-se de Vara-Mirana. Aqui é a raiz, que eu raspo até o caso desse jeito. Eu tenho que tirar ela e raspo. Isso aqui é a raiz? É. Sério mesmo? Aí depois é confeccionado. Sim, sim. É isso aí, sim. Feliz aniversário do Papo Francisco. Você também, meu irmão. Obrigado. E aí, seus amigos? Muito interessante. Muito lindo. O trabalho que pode encontrar tem que vir em Guaramirana. Guaramirana? É verdade. Olha, coisas lindas. Mas quando eu criei esse texto, não foi na intenção de dar o Papo. Mas deu certo. Deu certo. Uma brincadeira que eu fiz, não tome seu texto, não tome, né? E isso aí é que criar um texto diferente. Porque geralmente, quando a gente está rezando um texto, quem reza sabe isso. Algumas pessoas dão logo sono. E Nossa Senhora não deixou o texto para você dormir. Ela pede para rezar pela paz. E agora mais do que nunca. Então, isso aí é só enfiar a ponta do dedo. E quando acordar, sabonete que está. Aí não tem desculpa de não rezar. Eu tinha que ter encostado aqui. Isso aí é muito gentil, viu? Tá. Aí que se põe em pé. Isso aqui são brincos. E a vantagem é não esticar a orelha e assistir a data de afeira. Bem levinho. Leve mesmo. Dá para ver pelo terço. O terço já é leve. Muito obrigada, viu? Feliz Ano Novo para o Senhor. Até a próxima. Obrigada. Olha a prefeitura de Guaramiranga. Prefeitura. Olha. Olha, tem uma panificadora ali. Está aberta ou está fechada? Está fechada. Está fechada. E está fechada. Está fechada. E está fechada. Oi, tudo bem? Vou mostrar aqui, vou filmar aqui as suas... Obrigada. Eu faço uma raiz de um cipó. Lindo, feito com raiz? De um cipó. É mesmo? Esse texto aí é uma réplica do texto que eu fiz para o Papo Francisco. Sim. Ele recebeu em 2013, lá no Rio Pomo, lembrou-se de Guarameira. Aqui é a raiz. Tiro ela e raspa até ficar desse jeito. Tem que tirar ela e raspa. Isso aqui é a raiz? É. Sério mesmo? Aí depois é confeccionado. Muito interessante. Muito lindo. O trabalho que pode colocar tem que vir em Guaramiranga. Guaramiranga? É verdade. Olha, coisas lindas. Mas quando eu criei esse texto, não fui na intenção de dar o papo. Mas deu certo. Deu certo. Uma brincadeira que eu fiz, que eu tomei o texto e eu tomei. Isso aí é criar um texto diferente. Porque geralmente, quando a gente está rezando o texto, quem reza sabe isso. Algumas pessoas dão logo sono. E Nossa Senhora não deixou o texto para você dormir. Ela pede para rezar pela paz. E agora mais do que nunca. Então isso aí é só enfiar a ponta do dedo e quando acordar sabe onde é que está. Aí não tem desculpa de não rezar. Eu tinha que ter encostado aqui. Pode ter ouvido à vontade. Agora continua. Isso aí é muito gentil, viu? Tá. Aí não se põe em velho. Isso aqui são brincos. Uhum. E a vantagem é não esticar a orelha e assistir a data salteira. Levinho. Bem levinho. Leve mesmo. Dá para ver pelo terço, que é grande. O terço já é leve. Muito obrigada, viu? Feliz Ano Novo para o Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito lindo, muito lindo. Olha essa cestinha. Tudo muito lindo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 de Guaramiranga, sendo o ponto culminante do maciço do Baturité, com 1.115 metros de altitude, o segundo mais alto do Ceará e terceiro do Nordeste. Música 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 Música